Estou com a grata satisfação de receber aqui meus amigos vereadores de Envira, aqui o presidente Mozin e os demais vereadores, e que trouxeram para mim, e que me traz muita felicidade, o convite da Sessão Solene para a entrega do título de cidadão envirense para mim. Então, isso muito me honra, quero agradecer aqui todos os vereadores que de forma unânime me contaram, e isso me dá ainda mais força para trabalhar com todos os amigos e amigas de Envira. Em breve, dia 29, estarei em Envira, para de forma honrosa receber esse título de cidadão envirense. Então, em breve, dia 29, espero inclusive todos vocês. Vai ser na Câmara, Mozin? Na Câmara. Na Câmara Municipal. Deputado, em nome do povo em virência, em nome da Câmara Municipal, venho com o vereador Clemonte, vereador Ars. Quero agradecer por, mais uma vez, abrir as portas do seu gabinete. Para nós, é muito honrado me entregar esse convite. O povo de Envira lhe agradece por tudo que o senhor tem feito. Nós, de coração, queremos agradecer o senhor também. E pode ter certeza que o senhor, no futuro, vai ser mais bem recompensado do que o que já foi. Obrigado, obrigado, Mozin, obrigado, Clemonte, a arte de todos os vereadores de Envira que votaram. E fico realmente muito feliz e honrado com esse título de cidadão envirense.